E aí, pessoal, tudo bem com você? Há sete peixes no aquário, três morreram, quantos restam no aquário? Está escrito aqui, pegadinha. Não é uma questão normal, é uma pegadinha. Se tem sete peixes no aquário e três deles morrem, quantos peixes restam no aquário? Então, continua restando sete, apesar de ter três mortos e quatro vivos, mas tem sete peixes. Então, a resposta aqui é sete, tá bom? Aqui é uma questão, um desafio para você fazer, você dá uma pausa aí. E a solução dela está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo, é em outro vídeo que nós gravamos, num outro canal aí nosso, no YouTube. Então, vejam lá na descrição do vídeo. Assim como Jesus disse ali à igreja de Filadélfia, eu creio que isso aqui está valendo para o seu coração. Para ter essa palavra na íntegra, você pode ter acesso também lá na descrição do vídeo, num outro canal que nós temos também da Palavra Viva. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.